Almoço presidencial desta semana, estamos aqui no Picanha Mania, na Constantino Nery. Um calor escaldante, rapá. Mas vamos aqui comer picanha, rapá. Cadê as convidadas, mormaço? As convidadas ainda não chegaram, mas eu quero entrar que eu quero comer, que eu tô com fome, quero ver o Neymar daqui a pouco. E se as convidadas atrasarem, mormaço? Quem ganha é a carta. A carta é quem ganha, né? Tamo puto junto, rapá. Almoço presidencial, presta atenção. Fritura é uma delícia, né? Esse aqui é um queijo empanado. Olha só que maravilha. Queijo empanado, isso aqui é uma geleia de cupuaçu. Faz isso aqui, gringa. É uma coisa comum aqui no Brasil. Você pega o biscoito, aí você faz isso aqui, aí você molha o biscoito. Já molhou o biscoito aqui no Brasil? Não, não molhei o biscoito. Não molhou aqui no Brasil, né? Tá. E a nossa sorteada desse almoço presidencial chegou até que enfim. O que aconteceu, Monique? Eu atrasei, porque eu tive que fazer umas coisas. Trouxe também por causa do jogo, né? Tá com fome? Sim. Gosta de picanha? Com certeza. Já tinha sido sorteada no Instagram alguma vez para almoçar? Não. Então você aí participa também porque é verdade, é real, não é? Sim. Como foi que você trouxe para comer junto com você? Sim. Vamos comer? Sim. Então vamos para o almoço presidencial. Senta aí, Monique, vamos para o almoço. Presta atenção. Juliana, nessa sua preparação para o Peladão, você só come isso aqui? Tomate, azeitona, alface e isso aqui é o quê? É... Palmitos. A gente tem que fazer dieta, tem que manter o corpinho, então tem que comer só verduras, meijutas, proteína, uma carne, um peixe, um frango e é isso. No caso, hoje aqui na Picarmaninha vamos comer... Palmitos. Carne. Você mastigando. Tava esperando aqui. Sobe o som, hein, rapaz? Cadê a picanha? Presta atenção. Tá com fome, gringa? Sim, muita fome. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho